Falei, cara, conta no conto, conta no conto, conta no conto, tipo, meu Deus, o que que eu faço? Fica, não sou. Eu e o João já ficamos assim. Fala, bonecas e bonecas! Emile aqui! Nossa, gente, quanto tempo fazia que eu não fazia isso. Eu começar uma trollagem, mas tô aqui pra trollar ele, porque ele se acha, o Pedro se acha o rei da trollagem. E hoje eu vou trollar ele, gente. Vocês não têm noção, eu programei essa trollagem, tipo, faz muito tempo na minha cabeça. Caraca o dedo aí no joinha e deixa muitos comentários, muitos comentários, sério, gente. Deixa muitos comentários de ideias, porque conforme vocês forem comentando, eu vou vendo, pra assim eu ter mais ideias. E agora eu vou falar pra vocês o que que eu vou fazer, o que que eu vou trollar ele. Vocês sabem que eu comecei a gravar recentemente, conheci as meninas agora e tudo mais. E aí eu vou chegar no Pedro e falar assim, meu, preciso te contar um negócio, que eu tô meio desconfortável e tal. E aí, tipo, ele vai ficar sem entender nada. E eu quero muito saber a reação dele, cara. Ele vai me matar a hora que ele descobrir que é trollagem. Eu vou falar que eu fiquei com o irmão dele, o João. Na época que o João tava solteiro e que eu não estava mais gravando pro canal, eu fui pro lugar, o João tava lá e eu acabei ficando com ele. E aí eu vou falar que agora eu tô num clima meio estranho, que eu não sei como falar pra Ana isso, que eu não sei se eu falar ela vai ficar feliz. E, cara, vamos ver qual que é a reação dele. Eu acho que ele vai falar, putz, meu, ferrou, agora vai ficar um clima estranho de verdade. Falar que eu tô me sentindo desconfortável, que eu não sei o que fazer, que eu até gostei dele na época. Sei lá, cara, eu vou ver o meu espírito de atriz, incorporar e eu ver o que eu falo lá na hora pra ele. E é isso, gente. Comentem muitas ideias que eu vou ler tudo. Vocês podem ter certeza que eu vou ler tudo. Se inscreve no canal, deixa seu joinha, manda coisas pra mim no Instagram que eu tô vendo tudo. E é isso aí, gente. Eu vou deixar a câmera escondida, vou ver onde que eu trolo ele na sala, no quarto. Vou ver onde que eu deixo a câmera bem escondida pra ele não desconfiar. Então é isso aí. Bora lá. Pessoal, eu posicionei a câmera aqui, bem escondidinha pra ele nem sonhar que ele tá sendo trollado. Tá bem escondidinha. Resolvi chamar ele aqui no quarto mesmo, porque faz um tempo que eu tô aqui. E aí eu vou chamar ele e falar que eu quero conversar com ele. Eu quero muito ver a reação dele, cara. Eu tô muito ansiosa. Deixa muito comentário pra eu ler, pra ter ideias e deixar um monte de joinha, gente. Bora lá que eu vou chamar ele. E aí você queria conversar com você mesmo. Fala aí. Nossa, ele tá fluido demais, irmão. Tá, mas lá fora tá mais ainda, vou colocar a burra já já. Fala aí. E aí, o que aconteceu, o negócio, com o que envolve o seu irmão? O João. O João. O que? Eu tô tipo muito sem graça desde o dia que eu comecei a gravar, porque tipo, eu falei, cara, conta no conto, conta no conto, conta no conto, tipo, meu Deus, o que eu faço? O que aconteceu? Eu e o João já ficamos. Não, pera, calma. Não, é, não aconteceu, rolou, Pedro. Que saco. Vocês ficaram? É, tipo, meu, a gente ficou, mas tipo... Mas como é? Quando? Não, foi a época que eu nem tava gravando com você mais. Ah, foi depois, tipo... Depois, é, depois que eu saí do canal, eu fui pra, tipo, pra uma festa aqui em Londrina, e aí ele tava na festa e o que aconteceu, cara? Rolou, eu fiquei com ele. Ah, mas faz, tipo, muito, hein? É, só que, tipo... Nossa, que saci... É, tipo, na época eu até meio que comecei a gostar dele, mas aí eu fui fazer outros trabalhos e tal. Mentira? Como assim? Juro, meu, juro, juro. Juro, eu não sou disso. É uma coisa... Ah, porque... Como tu me falou? Então, eu acho que não, acho que você não sabia, você não comentou nada comigo, então eu acho que você não sabia, por isso que eu resolvi te falar, velho. E aí, tipo, agora que eu tô gravando de novo e tal, eu sei que eles estão namorando, e eu gosto muito da Ana, eu não queria que, tipo, que desse... Não, tipo assim, eles não estão namorando. É, eles estão, tipo, ficando e tal, só que... Mas, nossa... Véi, tipo, se ela chover de negócio desse, ela não vai gostar, tem certeza, por isso que eu vim falar com você pra saber o que fazer, meu. Tipo, nossa, eu tô perdida, cara. Eu até falei com a minha mãe, falei, mãe, será que eu conto pro Pedro? Eu não sei o que eu faço. E, tipo, eu acho que eu tô até gostando dele de novo. É sério. E você tá zoando? É sério. Não, eu não tô zoando, isso é péssimo, eu sei que é péssimo. É, eu lembrei da época que a gente ficou, tipo, eu gostei pra caramba. Véi, mas, tipo assim... Eu tô sentindo um negócio. Eu não sei, tô te abarrando você, Mas eu não sei, cara, eu não sei o que eu faço. Eu tô perdida. Não, porque eu acho que... Eu acho que se a gente falar, tipo assim, acho que é melhor falar com a Ana. Já, tipo, deixar claro, pra não ser surpreso, pra não acontecer nada e tal. Cara, mas ela vai ficar... Não, mas ela vai ficar na hora e tal, mas depois é o melhor. Já tá... Tá sabendo, entendeu? Do que ia acontecer de Ah, fulano, contar e com... Entendeu? Ela vai ficar muito bem comigo, velho. Não, velho, mas não é isso. Tipo assim, é muito melhor, o que mais faz falar, agora. Entendeu? Vocês começaram, você voltou a gravar e tal, e... Vai ficar o clima ruim, tem certeza. Mas é... É momentâneo, velho. Depois fica de boa. Juro, muito melhor do que esperar acontecer alguma coisa, esperar alguém falar, entendeu? Tá, mas eu tô com medo de eu continuar gostando dele. Véi, isso daí, juro, 10 minutos. Eu não posso, eu não mando os meus sentimentos. Nossa, mas aí é... Sério, eu queria que isso não tivesse acontecido, mas aconteceu, eu gostei, acho que ele também, a gente até ficou de conversa uma época, e aí eu olho pra ele e falo, meu Deus, eu vejo ele ficou outra vez e falo, meu Deus. É, mas eles estão juntos e tal, tipo, eles estão ficando de novo. É, mas eu não tô me sentindo bem, eu tô ficando triste com isso, eu tô gostando dele. Mas você não tá gostando dele. Eu tô, lembrei, né, que eu tô ficando com ele, eu gostou, Pedro. Juro, velho, você tá... você tá... você tá achando que você tá... você sabe que você não dando uma curação? Não, velho, mas é óbvio, que tipo assim, se vocês ficaram, e se você já nem sabia que vocês tinham conversado, vocês conversaram... É, eu tô chocada, porque eu achei que, sei lá, eu não sei se a gente fala isso ou não, mas eu acho que não, não vai ter nada. eu não falo nada, mas é tipo assim, agora é isso que eu tô falando, se vocês já ficaram, é óbvio que quando você vê de novo, você fica meio assim e tal, mas, mano, não dá, velho, juro que não dá. Cara, isso vai dar problema. Então, vai dar problema se não falar a verdade e outra. Cara, ela vai ficar... Cara, eu não queria que isso acontecesse, ela vai ficar me olhando com cara de morte, certeza, ela vai querer me matar. Não, não. Mas, tipo, eu nem... Não, eu acho que ela vai... Imagina, porque eu no lugar dela não ia gostar, mas, tipo, aconteceu, meu. E agora? Não, mas aconteceu, tipo... Aconteceu, tipo, antes dele conhecê-la. Sim. Antes dele conhecê-la. Tá, mas eu não ia gostar de estar na presença, que, sei lá, meu picante, ou meu namorado, já na presença de uma menina que já ficou... Nossa, eu me senti muito mal. Sério, a gente tá numa enrascada. Por quê? Porque sim! Eu sei, você ia gostar, que só... Ah, mas é de boa, porque a gente tá aqui, né, gravando e tal, mas a gente tá aqui passeando. Entendeu? É de boa. Agora, é muito melhor falar do que pegar e... Não, vai querer me matar, eu não. Olha aí que eu estou segurando, né? Nossa! A alfada deles! Meu Deus! Velho, eu sinto um negócio por eles, sério, Pedro. Eu sinto. Não, mas... Psss, velho, juro, nem vai por esse caminho. Ah, mas agora, eu digo, retornou o meu sentimento que eu tive naquela época. eu não sei o que eu faço, cara, e agora? E se eu comecei a gostar real dele? Não vai por esse caminho não, né? Tá, isso é um problema, não tem como você falar não vai por esse caminho, eu não mando nos meus sentimentos, não manda, tenta ali por esse caminho, então. O que você vai fazer aí? Você quer contar pra ela? Eu não quero que você conte. Eu acho que é melhor falar. Não, ela vai ficar muito brava. Não, você não está falando com ela. Não, eu vou falar agora, tá doido? Ah. É só tipo, eu acho que a gente tem que pregar, chamar o conversal e ponto. E outra jogadora também tem que estar junto. Não foi, isso não foi zola, vocês ficaram? E outra foi antes de conhecer. Ele nem fez em, meu Deus, sério, eu estou gostando do seu irmão, coitado. Hum? Eu estou gostando do seu irmão. Me ajuda, não sei o que eu faço. Tchã, não, não. Não, então, não, eu já sei o que você faz, já sei o que você faz. É, eu estou falando sério, tipo assim, ele está ficando com ela. Mas eu estou gostando dele, então você pode me ajudar olhando para a câmera e vendo que é uma trollagem que eu estou fazendo com você? Ah, eu falei que eu não ia fazer batida, né? É, eu falei. Eu falei, óbvio, avisei, óbvio. você acha o que? Que é só você que pode trollar e que você não pode? Tão que brincadeira. Véi, você é paia demais, né? Ah, eu que sou paia. Você acha que só você pode trollar? Você é paia. Não, foi muito boa. Você caiu igual um patinho. Juro, juro, não acredito, véi. Eu vou ser, ficou o gole desse tamanho, tipo, meu Deus, que... Não, é óbvio, que tá com você. Saiu, 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 aí não controla, falei, ficou. Nossa, mano, que suco. Óbvio que eu caia, tomei o maior suco do mundo. Você falou, agora ferrou, o que eu vou ter que fazer? o que a gente vai fazer? Nossa, gente, sério. Não, merece muito like esse vídeo. Meu, merece muito like, porque é a primeira trollagem que eu tô fazendo com você, eu sozinha, depois que eu voltei. É mesmo? E você tá achando o quê? Que é só você que pode trollar os outros, e ninguém pode trollar? Filha, juro, você não tá entendendo. Ai, eu tô entendendo. Você tá indo pelo caminho errar. Ah, não tô. Você tá indo pelo caminho errar. Você, você quer do lado do mundo, você tem que pegar, e se aliar ao reizão. Se aliar ao rei da trollagem. Eu acho que vai virar guerra. Não, eu tô falando pra você se aliar. Não. Se aliii... Não. Ah, eu não vou ter. Porque se você começar a me trollar, aí eu vou ter que devolver, aí vai, aí vai, aí vai, aí vai. Porque você já vai me trollar, com toda certeza. Se eu me fizer aliança, não vai. Não acredito. Entendeu? Não acredito. Mas, vou falar um negócio, hein? Essa, essa ideia que você teve aí foi... Cara, eu nem sei de onde surgiu essa ideia, tipo, eu mexi os pauzinhos, e falei, eu vou trollar ali com uma coisa que ele nem imagina, velho. Eu falei, eu juro, deu ruim, eu falei, deu ruim. Mas, enfim, foi uma boa trollagem. Não, parabéns. Parabéns, não? Parabéns. Sem mais que eu te aguardar. Nossa senhora, só que eu também tenho outras, Bom, enfim, gente, arregaça esse vídeo de like, deixa muito like, se inscreve no canal, pra você não perder nada, tá? E pro canal chegar a 28 milhões, manda aí pros seus amigos, pra suas amigas, pra todo mundo, pra ver o quanto eu sou boa na trollagem, pra as pessoas ver, todo mundo tem que ver o quanto eu sou boa na trollagem, então você tem que mandar pra todo mundo. Filha, ó, tô falando sério, a hora que você perceber, você tá indo pelo caminho errado, você deveria se aliar, mas é isso, meio-dia, duas, seis e oito, são os horários de vídeo, lembra de seguir a gente aqui, seis, 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 pra vocês ficarem ligados em tudo, e um grande beijo pra todos vocês, valeu, falou e tchau! Não saia no vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui, são vídeos bem legais, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, então clica aqui rápido, pra vocês poderem assistir. Sobe de massa, sobe de top, clica que é nóis, vai!